a gente não belisca nada 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 sabe o que que é beliscar zero tá batendo grande mas os menores para fazer isca parou de comer que só jogar isca fora não tem como pegar mais eu pensei que dava para pegar alguma coisa mas o bicho não ajudou não dessa vez foi oito né vou ter que procurar outros outros meios porque vou tentar um minhavão galera é o seguinte eu vou pescar agora de uma maneira diferente não sei se vocês já ouviram falar em linhavão olha eu já coloquei a isca coloquei o fungo tô usando linha 050 porque eu vou arremessar bem então eu fiz uma limpezainha aqui básica né para mim poder desenrolar a linha deixa eu mostrar a vocês como é que é a gente desenrola a linha assim ó ó para não enrolar tem que saber e o tanto que a gente quer né mas não é aqui para mim tá bom aí então eu tô pisado aqui o que que eu faço eu giro assim ó vocês aí no vídeo estão vendo aí eu vou arremessar ó não foi a linha foi pouca pelo que eu percebi mas tá bom porque tá no lugar onde tava batendo e eu tenho um pouco a linha eu armei uma lima meca de nada então vou dar uma puxadinha na linha para estigar o peixe gente na hora que puxar também é aquela coisa é de uma vez a água levou para ali ó vocês verem aqui eu tô aqui beleza então ó vamos torcer aí para conseguir pegar um bago um conjunto de aço lá judeu eu tô parecendo o rei do cangaço com esse chapéu de lado é parecendo mais um cangaceiro e aí o peixe pouco peguei hoje é só me faz um vídeo eu coloquei um manguinho agora espera a belisca agora espera a belisca mora a belisca peixe Se inscreva. E aí se é boa, eu botei duas fiscas. É o seguinte, ou a água está virando um anzol com chumbo que está leve, ou alguma coisa estava segurando na linha, que a linha estava mais coisa, ela agora deu uma baixada mais na água. Tem alguma coisa beliscando, mas eu só posso puxar quando ela lhe fazer carreira. Então é a água, o cacho é, vamos lá ver aí gente, peguei gente, traíra gente, peguei uma traíra, é por isso que eu sou que pesca implacável, peguei uma traíra. Gente do céu, eu não imaginava que eu ia pegar uma traíra tão cedo assim, rápido. Ah, valeu a pena, a minha tentativa, minha ideia, a ideia foi ótima, a isca continua gente, ainda vou usar mais uma vez, né, tentar. Ai gente, estou muito feliz, muito feliz essa traíra, traíra, olha os dentes gente, gente, olha os dentes desse trem, como é que é, põe a mão na boca de um trem desse, eu não ponho. Olha só que belezura de traíra, uhul, que pesca implacável. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vou arremessar de novo, gente. Nossa. Gente, eu estava perdendo tempo. O peixe que escapuliu conseguiu levar a isca. Ó. Mas olha só. E eu pensando que o que eu não consegui fisgar. Só que agora ele vai se arremessar.